Pessoal, olha só, uma dica que eu quero dar, que faltou dar de PA ainda, uma dica final, a gente já tinha começado a te contar que ia ser função quadrática na última aula, só que com essa correção desse trabalho eu lembrei de duas coisas que podem ser úteis para ti no futuro sobre PA. Uma dica útil é tu perceber que tu pode escrever o A1 como A1, o A2 como A1 mais R, concordas comigo? Sim. E o A3? A1 mais R. A2 mais R, ou então A3... A1 mais R. É, né? Porque o A2 é A1 mais R, mais R, então fica que o A3 é A1 mais 2R. Concorda comigo? E, por exemplo, o A9 eu posso escrever como? A1 mais R. Claro, né? Porque é N menos 1. A própria fórmula nos diz isso, certo? Mas o bacana é que se num probleminha de PA sobrou dois termos, ou três termos, A1, A3 e A5, tu não pode transformar todos eles em A1 e R? Então pode diminuir uma incógnita, né? Que às vezes é o que precisa para matar um tipo de problema. Então ter isso na mente, saber que tu pode escrever que o A1 é o A1 mais 999R, é uma dica importante. E outra dica importantíssima para PA, que a gente chama de representação especial, ou notação especial, é isso aqui. Imagina, olha só, cara, vê se não parece impossível de resolver. Em uma PA de três termos, a soma de todos os termos vale 300. Qual é o termo do meio? Só isso. Em uma PA de três termos, a soma dos três termos é 300. 100 e a razão é zero? Pode ser, é uma possibilidade, né? É uma possibilidade. Para matar esse tipo de problema, galera, se ele falou que é uma PA de três termos, se o primeiro, se o termo do meio é A, quem é esse termo aqui? A. Parabéns, A menos R. Quem é esse termo aqui? A mais R. Tu concorda que qualquer PA do mundo, de três termos, eu posso representar assim? Sim. Somando, A menos R mais A mais A mais R. Tem que dar quanto? 300. 300. Quanto é menos R mais R? Zero. A mais A mais A? 3A igual a 300, está multiplicando, passa. Dividindo A igual a 100, olha que bonitinho. Certo? O amigo usou um raciocínio muito interessante para fazer isso. Ele supõe, se a PA fosse com razão zero, já que ele não me falou nada da PA, eu tenho a chance de fazer isso. Então seria 100, 100, 100. Certo? Para poder dar o 300. Muito criativo é uma maneira de resolver. Porém, saber que tu pode escrever uma PA de três termos dessa maneira, não soluciona só esse exemplo que eu falei, mas outros problemas mais complexos. Então conhecer essa maneira especial de escrever uma PA é uma ferramenta importante. Mas para a próxima aula, vocês só vão ter que dar uma olhadinha na página 5 do volume 2, ler, tentem ler a página 5 do volume 2, essa é a tarefa. Ler, página 5, volume 2. Uma leitura já deve ajudar bastante na próxima aula de matemática. Muito obrigado pela atenção e pela paciência e até mais.